Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre a diferença entre os termos ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de significa ser favorável, aproximar-se. Por exemplo, nós temos aqui a opinião dos estudantes e ao encontro das nossas. Era favorável também as nossas opiniões. É nesse sentido, ou aproximava-se das nossas opiniões. Enquanto que de encontro a indica oposição ou colisão. Então, todas as vezes que você vê esse termo é que não concordo com suas atitudes. Sua maneira de agir sempre veio de encontro a minha. Oposto, coisas opostas. Então, lembre-se, quando for ao encontro de, significa aproximar-se ou ser favorável. E de encontro a é totalmente diferente. É colisão, né? Essa colisão entre termos. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar os meus vídeos. Se vocês também quiserem deixar sugestões para os vídeos, isso é bom para que o canal possa se tornar cada vez melhor.